Você já conversou assim meio brava com Deus e disse assim Pô cara, o que você quer de mim? Eu já falei assim com ele várias vezes e conheço muita gente que faz isso Então a pergunta de hoje para o nosso papinho aqui de manhã é essa O que será que Deus quer de mim? Pois é, né? Você já se fez essa pergunta? O que o Senhor quer de mim, meu Deus? Como eu já te falei, eu já me fiz sim Em que condições que a gente se pergunta isso? Sabe qual é? É quando as coisas começam a dar errado no caminho que a gente escolheu Às vezes a gente acha que está escolhendo um caminho e esse caminho é de Deus Como se os outros caminhos não fossem Pois é, você já parou para pensar nisso? Será que existe caminho que é de Deus e caminho que não é? Será que existe alguma coisa que seja fora dessa grande consciência cósmica chamada Deus que a gente chama de Deus? Existe algo que pode ser o não caminho de Deus? É, talvez você acredite nisso Talvez você acredite que isso aqui é de Deus e isso daqui não é Eu já vi gente falar isso aí, não é de Deus não Mas gente, absolutamente tudo o que existe é de Deus Você vai perguntar para mim Ah, e aquele cara ali que faz tanta maldade é de Deus? Hum, é sim E aquela situação ali de tanta gente morrendo daquela doença Será que a doença é de Deus? Hum, é também Como pode existir alguma coisa que seja fora da infinita consciência de tudo o que há? Absolutamente tudo é de Deus E eu entendo isso que a gente chama Deus como a unidade de todas as coisas Absolutamente tudo o que existe Mas a nossa mente, o cabeção é incapaz de conceber isso Assim como a mente não consegue ficar no momento presente Para a mente só existe passado ou futuro Uma vez que você está no presente você meio que para de pensar Hum, a mente também não tem capacidade de entender uma coisa única Porque a coisa única é o estado de presença A mente vai catalogar e vai dizer assim Isso aqui é bom, isso aqui é mal Isso aqui é certo, isso aqui é errado Isso aqui é de Deus, isso outro aqui não é Mas se a gente parar um pouquinho E entrar no estado de presença No estado de presença absolutamente tudo é de Deus Até aquele caminho daquela outra pessoa Sabe que existe uma lei Aqui que rege o nosso joguinho da vida? Essa lei é a lei da liberdade É Todo mundo é livre para fazer o que bem entender Ah, e quando aquela liberdade me perturba? Eu te pergunto É o que o outro faz que te perturba? Ou é a sua opinião De que ele não está no caminho certo? De que ele está fazendo algo errado? De que seja lá o que for, aquilo ali não é de Deus? Pois bem Como eu ia falando no começo Às vezes a gente acredita Que largou um caminho Largou uma coisa Que era errada E agora que a gente está no caminho certo Parece que as coisas continuam dando errado para a gente E aí a gente para e faz essa pergunta Pô Deus O que o Senhor quer de mim? Porque eu estou fazendo tudo tão certinho Dentro do seu caminho E ainda assim Eu não tenho as coisas que eu queria ter Eu ainda assim Fico doente Ou alguém que eu amo está doente Ou ainda assim Aquela pessoa que eu quero para mim não vem Esse tipo de coisa Olha Passinho número um na nossa jornada aqui Do despertar da consciência Primeiro Tenta tirar Do seu cabeção Esses conceitos De bom e mal E certo e errado Esses são conceitos humanos Que a gente usa para mais ou menos viver aqui nesse planeta Na realidade No jogo da vida O que existe É só O caminho de Deus E seja lá por que caminho tortuoso Que a pessoa escolher Mais dia Menos dia Esse caminho Através dos seus desafios Às vezes lá no fim da vida da pessoa Ela vai enxergar Ah Entendi Alguma coisa Do que é esse caminho de Deus Do que é o caminho da consciência E não pense você Que o seu caminho é melhor ou pior Do que o de qualquer pessoa Existe um dito muito antigo Que diz assim Todos os caminhos levam a Roma Pois bem Todos os caminhos Levam Mais dia Menos dia Ao seu despertar Ao seu Momento de Ah Entendi a brincadeira De que tudo o que existe É Deus Então para a pergunta Será que Deus quer de mim Deus quer que eu trilhe o caminho Seja lá qual caminho que eu escolher E seja lá qual caminho que for Eu vou ter desafios Não importa Se aquele que eu acho que é de Deus Ou não é Todos têm desafios Em todos os caminhos A gente fica doente A gente passa perrengue A gente Às vezes parte o coração E está tudo certo Faz parte da brincadeira Então Seguindo aí o teu caminho Sem julgar o caminho do outro O que Deus quer de você É simplesmente Que você seja feliz Mais importante do que chegar Sabe lá onde Que você quer chegar É a jornada De chegar até lá E que você tenha Um lindo sábado Um lindo fim de semana Uma linda vida Um lindo caminho Deixa um gostei aqui no vídeo Se você gostou Deixa um comentário para mim E eu te deixo Um beijo Um beijo Legenda Adriana Zanotto